Oi pessoal, meu nome é Leonardo Domenichelli, sou ex-aluno formado em gestão comercial pela FATEC Piranga, no dia a dia minha profissão é consultoria em marketing digital, sou especialista em estratégias de embalde marketing. Estou passando aqui para deixar um recadinho para vocês, um recado de otimismo, de força, não desista galera, continue em frente, esse curso me ajudou bastante, hoje eu faço uso de diversas coisas que eu aprendi aí no meu dia a dia, por exemplo na área financeira então me ajudou demais, porque eu entendo como é hoje o todo da empresa, então eu consigo conversar com os meus clientes de igual para igual, e assim, eu sei que esse momento é um momento difícil, mas vai passar e sigam em frente, não desista, que eu tenho certeza que a FATEC Piranga vai mudar a vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí, boa sorte para todos, um abraço!